Rete, o vício é em mim, a polícia em mim Meu barco andando, mas que notícia ruim Traendo o dia em nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe, isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Vícios em mim, a Pietra em mim Nunca vou deixar o sistema me oprimir Quem vai dizer não se eu criei meu sim? Sei que é difícil aceitar, nós ser foda e eles não ser assim Dominando o mundo ao vivo agora você sabe quem? Se a rua me chama é tipo um sinal de herói no céu Dentro da sua mente eu vivo, eu tô, eu tipo moro, eu não vou ser refém Se errar é humano eu te pergunto qual o nosso papel Por isso eu traio o mundo, mas não vou me trair Derrubo quem for, mas tu não vai me ver cair Piquinho de vagabundo, eu faço ela sorrir Dentro de você o tempo todo eu não quero sair Longe de você eu quase morro, eu fico sem dormir Bem pra você ver, eu tô no morro e tem um E.K. comigo Na minha mente tem fumaça e você lá dentro Normalmente o tempo passa e eu sempre lembro Amor eu tenho, essa mente fria eu tenho Mostro o desempenho, baby eu mostro pro que vem Né disputa ainda, alemão, se esforça mais no treino Né disputa ainda, alemão, passa a respeitar o gênio Neurose em mim, ambições em mim Entre meu lado bom e o meu lado ruim É, pra quem tem o dom, isso é facinho Eu sei que meu lento vai nascer rico, depende de mim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato No melhor momento, te quero do lado Joga 24k na planta e vai caburar Lambar e trouxe MD do rosa por cê voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitava os cria de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar por cê Jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, glock canta Vê nós entrogando seu almoço pela janta Patricinha subindo na favela atrás de lança Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Que quebre todos os cadeados e o mal caia por cê vai ver Os favela do empresário que vem da favela Vício é em mim, a polícia em mim Parco andando, mas que notícia ruim Atraindo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Vício é em mim, a polícia em mim Viu? Parco andando, mas que notícia ruim Atraindo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixe os problemas e as crises no passado Até a melhor vibe e isso eu afato No melhor momento te quero do lado Baby, vem cá Baby me faz relaxar Senta e não para, de frente e pro mar Chefim, tá aí, é o bar Esses papi é sério, tanta coisa que aconteceu Gritei seu nome sem querer, essa dúvida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade, me amei fudeu Não tem como te esquecer, minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar, quando você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro, mano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Andando passando, de carro bicho na velocidade Olha essas mina se jogando firme na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço, isso é de verdade Passou até na televisão, no refilmeu Não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Vitor de posição não falta, nunca pensa, deixo na cintura XRE prata, com a morena em cima da garota Ela me pede taba, é claro gato, calma e continua Ela que é um mano rico, bem novinho, tem moral na sua Todo dia da semana, e pra minha quebrada Chega já deita na minha cama, querendo ficar pelado Ela quer pique, ela quer vara Quer dar tomando na cara, ela quer ser desafiada Pra ver quem primeiro quer água Tá passando na sua rua, bonde dos terríveis Só moleque que faz dinheiro de todas as formas possíveis Admiradora do crime, é o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife, ela acha que eu sou Justin Bieber Fica bem, pula Gosta de adrenalina, posso proporcionar Mantendo a disciplina pra somar, multiplicar Só tenta compreender, que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi, eu bolei, nem porque era seu celular Então, naquele instante, me pego deslumbrado com o futuro distante Meu tempo em outras coisas e a gente tão ausente Peça na cabeceira e o meu sonho na instante Tão perto e tão longe Tipo nós, tipo, ligação pertinho Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar Doida pra querer sentar Não vou te atender Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar Doida pra querer sentar Não vou te atender Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi dejavô Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul se não tivesse eu Dia chuvoso Vai na fé? Tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de Blair Nós tá vendo de onde eles vier Mas nessa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas nessa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mano, isso não é um teste se a vida é de prova os amigos mantêm Jogando o quê? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca rala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Vem na gala, põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de rashi na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Pra ver se eu vou acordar Toda a fumaça do meu pulmão Jogo pro ar, cash, vou jogar pra cima Ela, lobo, tá no salto Preta no pique da isa Não vou machar, lhe põe machar Assim, tem a mente no meu dedo, mendim Sempre travado, mano, tem a menlin Não é fixação, nego, não é jipi Pego a Gucci no cabidim Pá, me exibir A B M, Fai, bebim Ela goza, quer mimir O desejo dela é isso Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Qual é seu desejo Quê se dá coro? Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre e valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Seis paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar Eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões Mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu te fala, tem que te machuca Falei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, não, não Não, 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 não Eu conheço esse golpe Eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho, eu tenho que decidir Vem um pouco preocupado Com a vida ali Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focada nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver cair Mas se eu derrubar Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faça feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido Não pensa que tá esquecido Que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Bora, bora, pega, sacaio aí, hein Bora, pega, sacaio o preço, hein Juju, babala, amendoim, bicho Bora, família, assim, ó Sonhar é de graça Pega a visão Carmes, joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavra levei é Lá pra gastar cem mil Na prata Carmes, joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavra levei é Lá pra gastar cem mil Na praça Reg O que tu planta floresce Pro mal ou pro bem Segue Persistindo se consegue Multiplico o bem Espeça O que tu pede acontece Contando as de cem Seja Bem antes que aconteça Deve demonte a destreza Não importa o que aconteça Mesmo que a vista escureça Olho na presa A chama tá acesa As peças estão sobre a mesa Ela é a cereja do bolo É a joia da coroa Minha princesa é um estouro Não mexeu com meu tesouro Senão você vai tá morto Osso moço Olho o peso no pescoço Do meu pingente de ouro O caminho é difícil Ossos do físio Tão honrando o compromisso Isso aqui não é um aviso Sou o veneno do bicho Jogo de aposta é meu vício Sabia desde o início Por isso que eu não desisto Carmes, joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavra levei ela Pra gastar cem mil na prada Carmes, joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavra levei ela Pra gastar cem mil na prada Forjado no inferno Não me entrego Vou me esculpir no foco É o martelo Não me alimento de ego Só pra porreto Vou amassando esses pregos Faço pura mano É minha profissão É pra saudar meus irmão Pra derrubar vacilão Pra te levantar do chão Seja seu próprio suporte Faça sua própria sorte A cada vitória um malote A cada derrota mais forte Expandindo o voo do sul ao norte Lock de glória Que não me assusta Surta Se tu falha na conduta Quer a glória Mas fugiu da luta Hoje seu barco afunda Carros Joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavra levei ela Pra gastar cem mil na prada Carro Joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavra levei ela Pra gastar cem mil na prada Hoje tem barco Tá lutado de pirão Desce o campão Pros amigo tubo de lá Sério emoção Quando o assunto é confiança Sem coração Quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão Estampado na balacar Brilho do cordão Cega quem não acredita Jesus andava com doce Mas o arajú Nove milímetro embaixo da blu Nunca me rendo E se precisar vai ser chuva de bala Nos filha da puro Vários bico pro alto Livre vai cantar Pros amigo privado Representar zona oeste Vários diamante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto o mundo Belo assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quer tu diz pra mim qual o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te mando embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang Deixa o corte na risco Esse nega é um peixe Ele mordeu a risco Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar Do jeito que tá Se eles querem testar Deixa eles tentar Nada mal se nós tá Fazendo dinheiro Nada mal se nós vai Chega em primeiro Não é querer se amostrar Papo é verdadeiro No pique da indola Ouvindo CD e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho da joia Anemão na sola Piranha comenta Me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Doce a noite mais abençoado Back na boca Paco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá me aqui Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E negos bebe Tudo que eu quero eu faço Nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fudo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado Igual um carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Ele me fez um campeão Yeah Dos inimigos eu sinto muito A visão noturna eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NBML é o bando Quero ver sua cara de frente pro cano Tenho compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa Ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile Fudendo a peça Zarrando a peça Sei que tu gosta Neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz Se ela pede fun eu feio Minha visão de criar Tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça Enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Maneirita nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Vem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com doce Mandrou massagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros hoje Pulso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota Mas pique Vinicius Jura Vem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique PEDRO LUTO PEDRO LUTO URAS Ela se apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you Essa é sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Se estiver cansada pode vir sentar em mim Ela só vai sair porque o bonde sair Tinha calcinha safadurando faminto Quem financia essa porra é o LUTO no beat Toma, 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 baby toma Nós tão fazendo grana como sempre é a mesma história Derrubando todas essas lojas é a mesma história Nós fodendo a noite toda é sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Se estiver em casa você vai sentar pra mim Forte é parda na onda do bold Lança bala e eu esquino a mente É que nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma É sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um 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 Spoiler Voando por toda a cidade Salvando o mundo com a minha vibe O amigo da vizinhança E essa group pede Gucci pede Prada Gasta o limite do cartão Eu já to devendo meu banco Só que quanto mais eu gasto mais eu ganho um mole Sacando tudo pro paypal Parece que eu vivo em Hollywood Sou o xerife dessa cidade Eu uso a referência de toy Meus mauros me chamam de Woody Minha vida conta muitos stories Meu som girando todas as party Big guys a the party Trago a vibe todo chapão São sete da manhã e ela de quatro Pedindo tapa essa vampira Quer sugar minha alma Já deu a hora enquanto aperto Se eu ligo o carro Te levar na vista mais conhecida do RJ Vento na cara Abre o teto solar Fumou, soproou Vejo teu sorriso no teu olhar Vampira Me passa o beck, me fuma, me chupa Enquanto eu to no toque do compass Deixa a fumaça subir amor Quero ver ela pelada enquanto eu aperto o tubac Se você quiser tem foco Esqueça tudo sempre que nossos lábios se encontram Não adianta duvidar que Você sente o mesmo toda vez que para pra pensar Que são sete da manhã e ela de quatro Pedindo tapa essa bandida quer sugar minha alma Aperto mais se eu to no carro É só mandar alói Vários querem você Mostrar você é outra história Cê tão linda Te olho como se fosse o boy Quando quiser me ver Cê sabe é só mandar alói Se toucha Eu não quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Negale, ele sent me da magic Booga, o que você está fazendo? Eu quero mais Eu quero mais Ela me engana dizendo que Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, mente pra mim Garota como você tem coragem De mentir olhando no meu olho Eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fodeu comigo onde foi embora E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico Eu dispensei todas as garotas pensando Que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim Responde pra mim como eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente Fui tão inocente em cara e no seu Seu inconsequente Bicho interloquente Bicho interloquente Se daí sou eu Como eu posso acreditar em você Se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois É só decepção Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo Essa intenção era não ter compromisso E falar porque tu tá fazendo isso Me fala porque não deixou eu chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juro Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Eu fui tão inocente em cara e no seu É um feliz, interloquente Esse daí sou eu Enche fumaçadamente O dia amanhe Eu de distância entre a gente O que aconteceu? Me fala porque tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Amo, ai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Amo, amo, dizendo que Amo, amo, dizendo que amo Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Uie, uie Como eu posso acreditar em vocês Isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós Isso é só de sempre Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O fôlego era muito gostoso E faz um sexo Oh, 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 oh Eu já tirei 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 Esse jogo sujo Fala com o trem Mas caiu Outro alemão Caiu no chão Que nós deixou enguiçado Tem vários com marra de brab E tão brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E parei de fazer música de amor Só que deixei meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo é falar Se o pai ele é brabo Muito novo na pista Vai na conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robôzão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do D Pescarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E tudo é de fato o que parece ser O que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usuflui e depois mete o pé Nord Marola Manda buscar o que Nord quer na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Loser De Timmy Cajós Da que eu vulgo nas costas Na street é firme é só tu pesquisar Pescarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Gata fala pra mim o que você tem escondido aí Dentro desse vestido curtir Bebe me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Beijando teu pescoço cê sabe teu homem é predador Naquela eu te faço tremer Eu sou farejador Essa Carinha me olhando Desse jeito é coisa linda Essa Calcinha de renda Eu te falo é covadinha O jeito é minha Eu sou teu Essa tua bunda Esquenta o clima Sou a chama Dessa tua erupizão Ainda diz que é minha Então vem Senta pra me confusar Já me baixei no meu ouvido Sei que o gata fala pra mim O que você tem escondido aí Dentro desse vestido curtir Bebe me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando o gata fala pra mim O que você tem escondido aí Dentro desse vestido curtir Bebe me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Giro pela cidade te levo pra ver o rio Toti Fumaça pro aqua aquela dor Chapa nó fica tranquilinho Pra você eu dou pra da Chanel e Balenciaga O melhor drink nesse hotel da barra Ela é muito linda Ela é muito precisa Exalando no cheiro delineado E com a maquinha Tira foto e posta no índice Vários nego pede a linha Mina foda de outro mundo É daquelas que fascina Gata fala pra mim O que você tem escondido aí Dentro desse vestido curtir Bebe me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se é verdade ou não Eu aprendi tudo, gosto muito dessa vida, caralho Por que que nó vivesse como se não houvesse fim? Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de má Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem aí Urós, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer pra eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido amar Impossível dela me esquecer Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários quer render pra nós agora Quer entrar no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só é melhor Pesado de ouro, carro aceso Quando nós é a fonte Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se é verdade ou não Na L7, eu me espero Depois você já vai para os prédios Minha mente vai até você sempre em que eu deito Sua boca, seu corpo, sua bunda, seus peitos Verdade, seu gesto, seu toque, seu cheiro Tudo que você tem bem, nas outras não vejo Perdido em outras bocas, porque a sua não tem Tudo que você quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco O foco é igual piano, eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Eu tentei me enganar, mas é você Te procurei em outros copos Noite atrás de noite Popo atrás de copo Só me diz se vem hoje Nunca mais eu te solto Baby, é mó viagem se você fica sem nada Eu nem sou de me apaixonar, mas olha pra tu Minha última nem conta finge que nem foi nada Tipo surfista eu deslizo nesse seu corpo novo Seu perfume francês ficou na minha casa Eu lembro cê me disse, eu não sou só mais um Até se for mentir, cê fala na minha cara Com você nenhuma se compara Perdido em outras bocas, porque a sua não tem Tudo que você quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco O foco é igual piano, eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil de... U-U-U-Uga, what are you doing? Minuto Continua... Fluiu... Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito Em todos detalhes Meu corpo não vou ser gemendo Eu lendo em Braille O dia é foda Na pista e na cama Pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Flufluiu... Mais uma noite com essa gata Pega esse esquerdo e acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Flufluiu... Mais uma noite com essa gata Pega esse esquerdo e acende a baga Pega esse esquerdo e acende a baga Pega esse esquerdo e acende a baga Eu vou chamar de NASA Toda vez que tu quica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de foguinho na raba Puxar radinho vendo ela dançar pelada Bundão gigante Marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o lente fixo e eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalanha lá toda molhada Gata aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, tá bom Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza A cara do primo Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra Atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela de África Twin Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traz zoeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo no freio de mão no cavalinho de pau Faço sério canto em pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois pro alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo É o pose Diretamente do miúlo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passou do fogo Agora o bagulho doido E hoje quem reina no top é nóis Mas fui molotão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barolar de BMW Passagem 5 blindada Tu sabe que é o saco Armador não morre Queredor no asfalto A gente que entra no caminho do meu nóis Rejoado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do bobeto Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Da maior paz de Deus nos acesso Tudo calmo Hoje é só progresso E se donar no clima Muda nóis Tá na atividade Coletividade Onda na comunidade Vem da reboada Geralta ciente A danada brota Sabe é coisa mais pra fazer É tanto ouro Que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabão de peitar o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina em fone Louis V Silicone Eu acendo a flor Pra nós transar Hoje eu vou jogar Tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos Vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na época Minha doutrina Eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho Tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela É perseguido pelos canas Oh 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 Favela do empresário MC ator Eu sou Verência pra cima é nozinho Eu tô Entre os top 10 da cena Tremba lá do Rio Se não chama congelinho Eu sou de cabelinho E ela liga pra dizer Que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumou Fumou Yeah Viu que a vista aqui É de outro mundo É de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Vagabundo Gostou tanto que se aprofundou Você que fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar A ciência pronta Eu tô na vista A melhor roupa E brotou no baile Pra me procurar Puxou minha camisa Novinha de time O mundo para Só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Tô vim de tarde Mas não falta disposição Fogo no balão Vai achar Que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mas não vai ver de rafa Eu acendo a flor Pra relaxar Pra bular Meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Muita onda Black lança Do Santo Amaro Do Chapar Muita onda Black lança Do Santo Amaro Do Chapar Norma até Encontra nós ninguém Hoje tu vai ficar Igual Glock sem roupa Deixa eles se amostrar Fingir que tá bem Pra pegar minha tropa Nem fazendo arruba Tá de 200k Só de digital Só se no Paypal E eu não vou parar Hoje eu tô bem melhor Que os anos atrás Dinheiro a mais Já não falta mais Muita onda Black lança Do Santo Amaro Do Chapar Muita onda Black lança Do Santo Amaro Do Chapar Ela é rica Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do Santa Amaro Colocou peito de silicone Tomei o melzinho Hoje nós vai transar Mais um hotel Ainda baby Fuma fuma um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano Eu tô viciado no lucro Batei o boom bap e o trap Zero Zero Fato Você sabe eu sou o único Original com Caixa mais caro do game Ouro no dente Bala no plant Eu fudo essas bitch Eu nem sei o nome dela Será que ela é rgp? Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do Santa Amaro O Chapar Colocou peito de silicone Tomei o melzinho Hoje nós vai transar Vamo mesmo Mais um hotel Ainda baby Fuma fuma um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda Black lança Do Santo Amaro Do Chapar Muita onda Black lança Do Santo Amaro Do Chapar Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel As vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente Eu tenho um sonho Viver vendendo alegria Fumando um beck todo dia Morar na mansão na Bahia Trinta grama na mochila Vivendo tudo o que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta Porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana Não ligo pra tua fofoca Minas de todo lugar na minha cama Eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais Sou novo demais Acho que eu não devo parar Garanto futuro Cidade no top É lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles É viver aqui Mas antes a nossa derrota Era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf Plante o isqueiro Que vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande Te baixe ele Eu nem percebi Ela jogando a beceira Tô fumando cash Eu não quero treze Se sempre se fosse Eu tirei de letra Tô fazendo grana Como eu nunca fiz Descente Esquila na pista Parece uma miss Você só enxerga um pau Na frente do nariz Fazendo grana Hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado Ou tá mofado Ou tá murcho Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída Se você vai Às 7 da manhã você já sabe onde eu vou estar Preto esquece tudo e vem Às 8 Eu tenho que ir pro outro lugar Então me diz se você vem Diz se você vem Às 7 da manhã você já sabe onde eu vou estar Preto esquece tudo e vem Esquece tudo e vem Esquece tudo e vem Às 8 Eu achei seu ponto G Só tu me fez perceber Que eu rodo mundo mas nenhuma é você Ela trampa de 7 às 7 Ela chega cansada e mete Essa mina fama muito esquece Do mundo fora Pensei perde a hora Quando tá na minha casa Deixa o teu cheiro ir na minha camisa de pirraça De raça Chega no trabalho a hora que quer Me avisar Que eu vou passar lá pra tomar esse café Chega contigo à noite Encontro às 7 Eu levo a flor Que faz a mente dela Fala Que tu vai dormir comigo E assim que chegar 19 Nós vamos pedir um chapa 7 da manhã tu tem que trabalhar Mas eu vou passar lá pra tu me servir O cofre especial da casa Casa Yeah Quinta-feira O clima tá mais do que agradável Me perdoa Por te atrasar é que quando tu tá na minha cama Pega fogo Mais tarde vai brotar lá em casa Mais um Do dia Trão na minha frente eu dou tapa Tapa, tapa, pé de tapa Transando muito tu esquece do mundo lá fora E acaba que tu se atrasa Porque tu é gostosa Às 7 da manhã vou te levar De amanhã pra tu chega cedo E não se atrasar Pra ver se o chato do patrão Não, não, reclamar Se ele ficar de quais com as quais Eu vou ter que te aposentar Só não me olhe e me vejam o banco Só não me olhe e me vejam o banco Só não me olhe e me vejam o banco Não sei se você quiser tirar roupa e sentar Disse você vem, às sete da manhã, você já sabe onde eu vou estar Preto, esquece tudo e vem Às oito, eu tenho que ir pra outro lugar Disse você vem, às sete da manhã, você já sabe onde eu vou estar Preto, esquece tudo e vem Às oito, eu tenho que ir pra outro lugar